Olá pessoal, está começando mais um Quarto Mundo 2012, um programa de entrevistas feito por jovens. E o tema de hoje é pessoas com deficiência nas artes. E vamos conversar com o artista plástico Daniel Ferreira. Fiquem ligados. Quarto Mundo! Hoje nós começamos o Quarto Mundo aqui no ateliê do artista plástico Daniel Ferreira, que pinta suas telas com a boca e com os pés. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bom? Tudo bem. Daniel, como você descobriu que podia pintar com os pés? Na verdade eu comecei colorindo os papéis como criança com 6, 7 anos de idade. E dali saiu uma curiosidade de começar a desenhar mesmo. Eu lembro que o meu primeiro desenho eu tinha 6 anos, foi com os pés. Foi a cozinha do meu irmão, sentei assim lá no chão, fiquei em frente ao armário dele, da cozinha, e começou a sair o desenho. E a partir dali minha família começou a investir nas artes visuais, começou a me dar canetinha, lápis de cor, bastante papel, nunca me empolgaram a nada. E a partir dali, através da curiosidade, eu cheguei onde eu estou hoje. Então foi com o pé eu pinto desde os 6, 7 anos, agora com a boca a partir dos 17. Qual foi a sua principal dificuldade para aprender a pintar? Então, eu não encontrei dificuldade para pintar, eu encontrei dificuldade para coordenação motora com os pés, porque eu nunca tive os braços. Então, eu frequentei um período, a ACD, para saber como eu ia me desenvolver. Se ia ser com a boca, se ia ser com o meu bracinho, ou se ia ser com os pés. E lá com as fisioterapeutas, eu fazia tudo com os pés. Era automático, colocava os brinquedos na mesa, eu já sentava direto no chão, derrubava tudo para brincar com os pés. Então, foi aos poucos com os profissionais, com os terapeutas. E depois que eu comecei a entrar na arte, depois que eu comecei a me envolver, a partir da alfabetização, né? Quando eu comecei a entrar na escola, estudei sempre numa escola comum, normal. E a partir dali, quando eu comecei a escrever, a ler, eu comecei a desenhar e a pintar também. Então, foi um trabalho paralelo um com o outro. Por que você decidiu se dedicar à pintura? Sempre eu gostei das cores, né? Eu lembro que eu dei uma entrevista uma vez, e a repórter chegou aqui e falou assim, nossa, tem que entrar de óculos escuro no seu ateliê. Eu falei, por que de óculos escuro? Porque você trabalha com cores bem vivas, bem fortes. Eu falei, ah, eu gosto. Então, as cores sempre me atraíam, né? Então, por isso que eu optei pelas artes visuais. Eu podia ir para qualquer área da arte. Podia ser artes cênicas, podia ser um esporte, né? Mas eu gostei sempre das cores, das tintas. Então, eu optei pelas cores. As cores me atraíam muito. E até hoje elas me atraem. Existe algum instrumento que te auxilia no seu trabalho? Não. Não. Meu ateliê tem poucas adaptações. Acho que, se você olhar mesmo, não tem nenhuma adaptação, né? Você entra assim. Se não falar, é um ateliê de um deficiente físico, né? Mas só tem o quê? Adaptação na mesa, que é uma mesinha um pouquinho mais baixa do que a comum, do que a convencional. E um pouquinho mais alta também, né? Porque, às vezes, tem uma mesa muito mais baixa do que essa, então, muito mais alta do que essa. Então, meu pai fez na medida certa, devido à minha postura, para eu não ficar muito encurvado. Mas um instrumento, assim, específico, uma adaptação específica, para eu poder trabalhar mesmo, não tem, não. Quais são os temas das suas obras? Então, eu trabalho com tema livre. Eu gosto muito de tema livre, assim, eu não foco só num tema, tipo, só paisagem ou só abstrato. Não, não. Eu gosto do figurativo, né? Os meus trabalhos têm que ter alguma imagem. Não pode ser uma coisa meio abstrata, assim, porque eu não curto muito. Mas o que eu foco muito, que eu tenho muita facilidade, é rosto, anatomia, tenho muita facilidade, e pássaro. Eu amo fazer pássaro. Mas o que pedir para eu fazer, eu estou fazendo aí. A deficiência tem alguma influência nos temas do seu trabalho? Não, nenhuma. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que as pessoas, quando vão julgar o meu trabalho, porque eu participo de muitos concursos de arte, né? Quando vão julgar o meu trabalho, não percebe se é com o pé, com a boca. Tecnicamente falando. Então, eu acho que a deficiência não acaba influenciando em nada, assim. Eu não acabo passando nada da deficiência para a pintura. Tem momentos que eu passo quando eu estou meio revoltado, meio depressivo, essas coisas. Mas é personalidade. Mas a deficiência mesmo, ela não interfere em nada. Quais são suas influências na pintura? Então, eu falo que eu tenho como referência, né, assim, de grandes artistas profissionais, eu tenho as cores da Tarsila do Amaral. Eu gosto muito da Tarsila do Amaral. Eu gosto muito da anatomia de Cândido Portinari. Aí, eu também já gosto muito das brincadeiras que Picasso fazia, do cubismo, e também muitas cores. Gosto também da anatomia do Michelangelo. Eu acho ele uma grande pessoa, assim, na parte da anatomia. E até mesmo o Van Gogh, porque minha mãe era fã do Van Gogh. Ele trabalhava com muitas cores, ele gostava muito do amarelo. E como eu gosto de cores quentes, eu também me identifico um pouco com ele, assim. Você já sofreu preconceito no meio artístico por causa da sua deficiência? No meio artístico, não. Nenhum preconceito, como eu já tinha dito. Olhando o meu trabalho, julgando tecnicamente, não tem diferença. Eu posso comparar o meu trabalho com os pés ou o meu trabalho com a boca com um artista dito normal, né, porque eu falo que ninguém é normal, mas o artista que pinta com a mão, o artista convencional, não tem diferença. Repito a falar que eu participo de grandes concursos. E nesses concursos tem artistas aí de anos e anos na área, né, e o meu trabalho tá ali, lado a lado, com ele concorrendo, competindo com grandes prêmios, com grandes nomes aí, não tem diferença. Você faz parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Conta um pouco pra gente sobre o trabalho da associação. Então, a associação, eu falo que eu não tenho ela como uma empresa, né, eu tenho ela como uma família, mas uma família bem, assim, uma família bem séria, né. Eu gosto muito da associação. A associação, ela trabalha através, o sustento da associação e dos artistas, bem através da venda de cartãozinho e calendário, né. Nós mandamos os nossos trabalhos, os originais, as nossas telas, direto pra nossa sede, né, que fica, que se encontra lá em Lichtenstein, o Principado da Suíça. Lá tem toda uma curadoria por grandes artistas plásticos. Aí tem a curadoria dos deficientes físicos, que também são artistas da associação. Lá eles selecionam os melhores trabalhos. E esses trabalhos são enviados pra várias editoras onde tem a associação, né. Aí cada país vai escolher aquele tema. O nosso país sai muito paisagem de praia, pássaros e palhaço. Então a editora aqui no Brasil escolhe esses temas, que são pintados pelos artistas. Aí vira através dos cartãozinhos e calendário. Eu tenho um calendário aqui de 2012. Esse material é vendido. É um calendário de mesa ou de parede. Cada mês tem uma pintura de um artista original. E tem a venda dos cartãozinhos também, né, Que tem o tema de primavera, que são pintados pelos artistas. Temos paisagem também. E assim, todos esses trabalhos são originais de artistas, pintores com a boca e os pés. Todos deficientes. E o nosso sustento vem através desse material. Nós enviamos direto pros nossos clientes em casa. E lá a pessoa faz o pagamento com o kit. São dois kits. O kit do fim do ano, que vem o calendário. E o kit da primavera, que vem só os cartõezinhos. E cada artista tem o seu salário fixo. Aí varia de um salário pro outro, de um artista pro outro também. Mas a associação vive assim. Através da venda do nosso material mesmo, que é tudo através dos pintores com a boca e os pés. E nós sempre estamos divulgando o nosso trabalho em feiras, em concursos, na televisão, Através de vocês, através da mídia. É assim que funciona a associação. Além de pintar, você também é palestrante. Quais os temas das suas palestras? Então eu trabalho muito com motivação. Eu sou palestrante motivacional. O que eu abordo na minha palestra é a minha própria vida. A minha própria experiência de vida. Claro, eu coloco alguns exemplos também, que eu tiro o chapéu de umas outras pessoas. Que eu falo, poxa, é superação. Tanto pra eles, quanto pra mim também, que eu sou deficiente. Mas o meu foco é a motivação, é a minha história, é a minha experiência. Eu não trabalho em cima de experiência de ninguém, Porque eu acho que a minha própria experiência já dá pra meio que motivar um pouquinho alguém. Como é a sua autonomia no cotidiano? Precisa de alguma ajuda? Eu, graças a Deus, assim, sou, digamos, bem independente, né? Dependo, assim, de algumas pessoas pra auxiliar, pegar o quadro que tá lá no alto, Ou montar um cavalete pra mim. Mas se tiver que fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho. Mas, assim, no meu dia a dia, eu corro tudo sozinho, né? Dirijo, hoje, graças a Deus, eu sou independente também, assim. Meu carro é todo adaptado, dirijo com os pés. Então, se eu tiver que ir daqui da minha casa, tiver que resolver um negócio lá na cidade, lá no centro, Eu vou tranquilo, sozinho. O meu dia a dia pra pintar também no meu ateliê, eu me viro super bem. Sozinho, consigo arrumar tudo aqui, me virar e começar a pintar. Então, é normal, igual todo mundo. Eu tenho, sim, minhas limitações, como todo mundo tem. Eu costumo dizer que ninguém consegue viver sozinho, né? Porque você depende de uma pessoa. Se você quer comer um alface, você precisa de uma pessoa pra plantar o alface, pra colher o alface, Colocar no mercado pra estar na sua mesa pra você comer. Então, eu costumo dizer que ninguém consegue viver sozinho. Todo mundo tem a sua limitação. Mas eu, graças a Deus, consigo superar a cada dia. E assim, sou praticamente 90% independente. Eu não vou falar 100% porque eu dependo, sim, de algumas pessoas pra me ajudar. Mas a questão de trocar de roupa é sozinho. A questão de pintar é sozinho. De comer é sozinho. Então, esses detalhezinhos eu consigo resolver sozinho. Só quando é um detalhe muito grande, pegar peso ou mover um quadro de um lado pro outro, pesado ou grande, aí eu dependo, sim, de uma outra pessoa, de uma ajuda, de um auxílio, assim, de alguém, entendeu? Mas eu me viro super bem. Daniel, você começou a pintar com o pé. O que te despertou a pintar com a boca? Através da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Eu entrei na associação em 2007. Eu tinha 17 anos. E vendo os outros artistas, outras pessoas, praticamente com a mesma deficiência que a minha, pintando com o pé e em alguns eventos também pintando com a boca. Aí, num estralado dedo, assim, eu falei, ué, por que eles conseguem pintar com o pé, com a boca e eu só tô no pé? Vamos tentar. Aí, um domingo de tardezinha, eu com a minha mãe, peguei uma tela pequenininha.